Localizado a 200 quilômetros de Salvador e a 5 minutos de Caldas do Jorro, Tracupá é considerada a terra do couro. São mais de 30 fábricas com excelente atendimento e produtos 100% couro legítimo. Na loja de bolsas Bela Mina, o destaque vai para o controle de qualidade de cada peça, feito de forma artesanal, valorizando o acabamento de cada produto com requinte e sofisticação. Mais informações, acesse www.jorro.com.br Você sabe que aqui não passa nada, né? O sistema é bruto.